Tem play action, tem corrida na esquerda, planta o pé, tem o quadrado e tá sozinho Vai embora pra eles ou não, vai ser pego Que recepção, que bola do Jota Juno, o quarterback tá jogando fácil hoje Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Com Madden NFL 16 na nossa carreira, jogador de quarterback Jogador aqui do Oakland Raiders na nossa 16ª semana Já se foram 15 jogos na verdade, né? Pertinho dos playoffs, cara, chega logo o playoffs, chega logo Bom, dando uma olhada aqui, olha só Hoje nós vamos enfrentar o San Diego Chargers, né? Que é o time que faz parte da nossa divisão e da nossa conferência, né? É UFC West, o San Diego tá aí na segunda colocação com 7 vitórias e 7 derrotas Não tá bem, então vamos ver se a gente consegue ter um bom jogo hoje Dando uma olhada aqui também na melhora dos atributos, ó Como sempre, antes de começar o jogo, né? Eu sempre treino e venho aqui gastar nossa XP Vou colocar aqui um ponto No passe curto E... é... e na nossa consciência também Vamos ver... ó, subiu de over, cara! É, 83 de overall Muito bom, gostei de ver, cara, muito bom Vamos dar uma avançada então aqui Vamos enfrentar aí o San Diego hoje Vamos ver se a gente joga dentro de casa Dentro de casa contra o San Diego 84 de over Vamos partir pra cima deles, vambora É isso aí, vamo que vamo, cara! Em Oakland, na Califórnia Enfrentando o time de San Diego Jogo bom, jogo... Quer dizer, San Diego Charge não é um time que tem muita torcida assim Pelo menos aqui no Brasil, né? Não conheço nenhum torcedor do San Diego Charge Se você for, deixa aí nos comentários Vamo ver se eles são fortes aí Vamo lá, vamo pra partida Segunda pra dois já Já andamos um pouco aqui o campo Vamo ver se a gente consegue fazer essa conexão aqui Ah, não, tem corrida aqui pela esquerda Tem corrida pela esquerda Tem corrida da carrinho Da carrinho! Ah, não! Fumble! Fumble recuperado na nossa primeira No primeiro e meio drive Na primeira corrida do JJ Fumble recuperado pelo San Diego Lá veio o quarterback dos caras Vamo ver Phillip Rivers com 24 touchdowns já Na temporada de 10 interceptações Fumble! Eles conseguiram aí um fio de gol A defesa conseguiu segurar e impedir o touchdown Pelo menos isso, né? Sem proteção Tem proteção no pocket Então a gente brinca, né? Passe conexão feita ali Com o Amari Cooper Ele mesmo já começou lá o jogo E ele já veio Já veio pra partida Esse uniforme do Raiders é muito lindo, cara Sério Vamo tentar corrida aqui com o Hello Como o Hello Como o Hello Corta essa defesa Hello, traz o touchdown Trouxe Acho que ficou por uma, né? Ai, ficou por três jardinhas, Hello Que isso Vamo embora Vamo tentar Terceira pra três Praticamente metade do campo Terceira pra três Vamos caindo aqui pela esquerda Saindo pela esquerda Protege, protege, protege Que eu vou embora Protege que eu vou embora Sai do campo Sai do campo Já tivemos um fumble hoje Não quero mais surpresas Sai do campo Bela corrida do JJ Vamo embora Primeira pra dez aqui Tá um pouco longe Vamos ver se a gente consegue Essa conexão Acho que eu vou tentar O da Mari Cooper, hein? Vamo ver aqui Vamo cair aqui um pouco Pra esquerda Pra esquerda O Amari Cooper Ele mesmo Tá sozinho Vai embora Quebra esse tackle Pra nós Touchdown O Clã Raiders Touchdown com o Amari Cooper Sozinho Cortou a defesa Cortou o meio campo Sozinho On the run Pegou o passe Do quarterback Jota Júnior Deixou o Amari Cooper Na boa Ele quebrou o tackle Foi pra eles 7x0 Depois do extra point Defesa Conseguiu parar É segunda pra nove É segunda pra nove O jogo não tá tão difícil Tô conseguindo aqui Minhas jogadas Olha A corrida é boa A corrida é boa É, o drive tá andando muito bem Depois aqui de um saque Segunda pra doze Segunda pra doze Tem conexão E tem first down Tem conexão E tem first down Oclan Raiders Que bela recepção Vambora Vambora Terceira pra doze Novamente Depois De mais um saque Eu não tô conseguindo Furar aqui Não tô conseguindo jogar Muito bem dentro do pocket Então vou sair Vou sair E vai embora Protege que eu vou embora Ai 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 Quase comete o crime Quase que comete o crime 25 jardas nas pernas do JJ Que corrida hein Teve fombo Mas ele tenta né cara E muita gente reclama Que eu tenho corrido muito Galera Tem que ficar animado Tem que ficar divertido Tem que ficar dinâmico As gameplays né Não posso ficar só parado Dando um passo Vamos ver aqui Tem escape Tem escape O passe é bom lá No Amaro Cooper Ai quase Tomou uma pancada De frente Tá bom Terceira pra doze Vamos ver se a gente consegue Descer Primeira pra gol Primeira para gol Do San Diego Na head zone Vamos ver aqui Vamos cair aqui pra esquerda Olha o quadrado Olha o quadrado Touchdown Oakland Raiders Tinha outro jogador Outro jogador na rota A bola não era pra ele A bola não era pra ele Era no full zone Ele conseguiu Acho que seria até Se interceptado Se ele não pega hein Eu acho que seria Até interceptado Olha lá Touchdown Oakland Raiders 14x3 depois do extra Mais uma vez A nossa defesa Conseguiu interceptar aqui Turnover do time Do San Diego Vamos que vamos Corrida aqui com o Relo Ai corrida com o Relo Jogo terrestre não tá Tão bem assim 22 jadas em 5 corridas Vou continuar tentando Vamos ver aqui Não sei cara Deixa eu ver No snap aqui A gente tem umas boas rotas aqui Se tem umas boas corridas Olha a corrida é boa lá A corrida é boa 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 Quase que ele cai Dentro da head zone Tá fácil esse jogo hein Jogo relativamente tranquilo aqui pra gente Vamos tentar a corrida com o Riss No fullback Vamos lá Fullback Que maravilhoso Touchdown Touchdown O Clown Raiders Um atrás do outro Vai virando o passeio 21x3 depois do extra point O time joga bem cara O jogo corrido não tá funcionando muito bem Apesar do Touchdown corrido aí com o Riss Nosso fullback Porém cara O jogo tá fluindo A defesa tá marcando bem o San Diego Não tá gostando muito da resistência Olha aí Uma quarta pra seis Vou arriscar O jogo tá Com o placar Muito favorável Então eu vou arriscar Vida louca Cabulosa Vida louca Cabulosa Tem conexão Fulldown O Clown Raiders Tem que arriscar cara Senão o vídeo fica chato né O vídeo fica chato Fulldown Um Quebrou o tackle Quebrou o tackle Embora Tem first down Ai a segunda pra polegada O relo segurou muito bem ali dentro do pocket Na hora o cara ia me dar um saque Na hora Terceira pra 10 Terceira pra 10 Não mostra resistência Não mostra resistência cara Não mostra 28 a 3 Não tenho nada a ver com isso Vou continuar aqui Na pegada Ritmo forte Tem corrida Aqui tem corrida O R1 tava sozinho Mas tem corrida O R1 tava sozinho Tem play action aqui Não, 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 não Tem play action Tem corrida com o relo Vamos tentar mais algumas conexões ali Com o menino Amari Cooper Como tá pedindo Vamos ver então Tem play action aqui na direita Na direita Interceptado O passe era andando na corrida On the run O passe foi ruim Conseguiram mais um fio de gol Então tá 28 a 6 A defesa tá massacrando o Sandigo Não tá deixando chegar perto Em zone Olha que tem na esquerda No X Recepção aérea pro Smith Que homem Que homem Terceira pra 15 Depois de um saque Violentíssimo em cima Do JJ Ele não conseguiu se livrar da bola Tem play action Tem corrida na esquerda Planta o pé Tem o quadrado E tá sozinho Vai embora pra Anderson Não Vai ser pego Que recepção Que bola do Júnior O quarterback tá jogando fácil hoje Tá jogando fácil A defesa do Sandigo Não tá conseguindo pressionar Apesar de alguns saques Não tá conseguindo pressionar Tô tendo tempo Dentro e fora do pocket Aí ele causa prejuízo Vamos lá Vamos ver essas rotas aqui Vamos ver essas rotas aqui Olha, vamos aqui na asqueira Vamos aqui na asqueira Vamos pra endzone Vamos pra endzone Vamos pra endzone Vamos pra endzone Segunda probou Acho que eu vou na direita aqui Mandei a galera ali pra esquerda Pra atrair a atenção Vamos na direita aqui Vamos na direita aqui Vamos na direita aqui Vamos na direita pra endzone Touchdown Touchdown Oakland Raiders Touchdown Comemora muito Ali com o JJ Touchdown Oakland Raiders Todo mundo pontuando O R1 tava sozinho ali Na endzone Eu vi Poderia ter passado Mas tava no embalo Tava no embalo Todo mundo pontuando Todo mundo pontuando no jogo Corrido Passado Deixa o JJ pontuar também Touchdown Oakland Raiders Virou passeio Contra o Sin Diego E virou passeio 35 a 13 Vamos ver Calma Olha o passe no meio Conexão feita Ih, tem flashdown Era uma terceira pra 16 Tem flashdown Ah, e quarta pra 1 Vamos ver no snap aqui Tentar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha ali o quadradinho Tá perfeito Dentro do pocket Trabalho dentro do pocket Tá vendo? Tempo no pocket É o tempo fora dele E o JJ vai causar estraga Porque o menino tem uma visão Que é brincadeira Terceira pra 14 Terceira pra 14 Depois de uma flag Vamos ver o que nós temos aqui Quais são as rotas que se apresentam Na direita Tem corrida Tem corrida Não, não, não Quebra o teco Solta a bola Tá apertando o botão aqui Solta essa bola Mais um saque Mais um Mesmo com tantas flags E tantos saques O JJ E o Oakland Raiders Segue no drive Ai, não tem ninguém Não tem ninguém Solta a bola O cara não tá soltando a bola Cara O que que tá acontecendo Mano Segunda pra 4 Vamos lá Mais uma vez Tentar essa formação aqui Olha aqui na esquerda Olha aqui na esquerda Olha aqui na esquerda Que estrago pode ser feito No drible Vai embora garoto Quebra o teco Foi protegido Foi protegido Não foi ali É Agarrado por 3 adversários Ao mesmo tempo Ele conseguiu o drible É muito driblador Muito liso Olha isso Cara Derrubaram o JJ Cara Proteção na bola Primeira pra 10 Já no último quarto Tem comboio Então tem corrida Aqui com o Hell Tem corrida Boa É boa Sete jardins Sete jardins Hell Boa corrida Boa corrida Vamos embora A jogada vai ser Essencialmente na esquerda Então todo mundo vai pra lá A direita vai ficar livre Né 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 Ai, tá bom Fech down Era uma terceira pra 3 Era uma terceira pra 3 Touchdown Oakland Raiders Vamos ver o que nós temos aqui agora Tem aqui Tem aqui Tem aberto aqui Tem ao quadrado Touchdown Touchdown Oakland Raiders Que passe no fundo Eu acho que era o Holmes Não é Que passe no fundo Da endzone Era o Holmes Ele tomou a pancada Embaixo Na coluna Na costela Na cintura Que entrada violenta Mas ele segurou a carne Bom 42 a 13 Todo mundo Olha ali Ele não tem espaço no pocket Então eu vou saindo Eu vou saindo aqui Vou saindo Da carrinha Da carrinha Velho Tá bom First down Oakland Raiders Todo mundo conseguindo jogar hoje Todo mundo conseguindo jogar Finalmente aqui rolou A devolução da carne 42 a 13 Vai acabar o jogo Faltando 40 segundos no relógio Aplaudi Isso aí Todo mundo conseguiu jogar hoje O jogo foi bom Teve muitos pontos Cara Teve pontos de todo jeito Todo jeito não Acho que a gente não bateu Nenhum full de gol Vamos ver aqui Vai acabar o jogo Vamos ver se eles pontuam Fim de papo Não pontuaram 42 a 13 Teve de tudo nesse jogo Teve interceptação Teve Teve Touchdown longo Teve touchdown da Maricopa Teve do Holmes Teve do O Relo fez touchdown hoje Não sei Não lembro Enfim Belo jogo do JJ Cara Belo jogo Belo jogo Acho que foi 3 passos para touchdown Um passo dele corrido Um passo corrido com o Riz Belo jogo Tá aí o Floyd Vai ali jogando Muito bem JJ Vamos ver aqui Como é que foi 7 21 pontos No segundo quarto 7x7 Teve pontos em todos os quartos Torcida saiu feliz daqui Hoje hein É isso aí então moçada Olha aí como é que ficou então Jota Junior terminou com 55% dos passes 305 jardas 4 touchdowns 4 passos para touchdown E um corrido dele né Cara Que isso Absurdo Absurdo como tá jogando E tá na dificuldade alta Tá na dificuldade alta Tem gente que deve até duvidar disso Mas está Dando uma olhada aí Olha aí como é que tá aí tua situação Beleza Tava só dando uma olhada ali Nas jardas corridas né Não Corremos bem hoje Mas pareceu que não Enfim galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer aquela avaliação Clicando no like Deixe também o seu comentário Para apoiar a série De média em NFL Valeu E E fui